Boa noite, pessoal. Começamos agora a aula número 2 de fitoterápicos e agora a gente vai ver as formas farmacêuticas que o fitoterápico pode acabar sendo produzido com eles, tá certo? Então vamos lá. Olhando um pouquinho para os meus fitoterápicos, a gente viu nas aulas passadas que a gente tinha alguns produtos cuja a obtenção era um pós, aí você tinha os extratos secos, os extratos moles, entre outros produtos que eram obtidos através do meu fitoterápico. Então a gente tinha os fitoterápicos obtidos dessa forma, dessa maneira, tá ok? E agora vamos ver quais são as formas farmacêuticas que com aqueles produtos que são obtidos das plantas medicinais, como os extratos secos, moles, fluidos, a gente consegue produzir quais formas farmacêuticas através desses produtos. Então quais são as formas farmacêuticas que eu consigo produzir com aqueles produtos ali em cima que a gente obteve das plantas medicinais. Começando com as minhas amigas cápsulas, então para fazer as minhas cápsulas, a gente pode utilizar os produtos obtidos que são os pós, a gente tem os pós que é a obtenção e os extratos secos, tá? Então eu tenho os pós e os extratos secos com esses dois produtos que a gente obtém das plantas, a gente acaba produzindo as minhas amigas cápsulas. A vantagem dos meus extratos secos é que eu tenho uma padronização dele, ele é padronizado e tem uma concentração maior de ativos. Então a concentração de ativos no meu extrato seco padronizado é muito maior do que nos pós, cerca de 10 vezes mais ativos que causam efeito do que nos pós. Então, consequentemente, o meu extrato seco tem um efeito muito maior, um efeito muito mais potente do que os meus pós. O meu pó, o efeito é muito menor do que o extrato seco. E aí a gente pega esses produtos, coloca dentro da minha amiguinha cápsula, minha amiga cápsula tá aqui, tá? Fechadinha. A gente põe esses produtos dentro da minha amiga cápsula, vou dizer uma cápsula menorzinha aqui, uma cápsula, nossa, que desenho horrível. Então a minha cápsula aqui, eu coloco o pó dentro dessa minha cápsula e a gente vai fazer a utilização da cápsula, tá? Quais são as vantagens de eu utilizar essa cápsula? A cápsula, ela tem uma vantagem muito boa, porque eu não tenho a obtenção de sabores. Quando eu ingiro o meu produto, ele não vai sentir esse sabor na boca. E algumas vezes o sabor é muito desagradável. Então eu consigo mascarar bem os sabores e as texturas desagradáveis dos meus pós e dos meus extratos. A desvantagem da minha cápsula é que eu tenho o volume máximo que eu consigo colocar dentro dela, que vai de 300 a 600 miligramas, dependendo de como o meu pó esteja pulverizado e de qual é a densidade do meu extrato. Então eu tenho essas desvantagens aí no caso das cápsulas. Se eu quiser fazer um produto com uma concentração maior do que 600 miligramas, eu tenho que aumentar a quantidade de cápsulas. Então a pessoa tem que tomar 4, 5 cápsulas para uma concentração muito grande do princípio da quantidade de pó que eu preciso colocar aí, tá certo? Então isso muitas vezes inviabiliza a gente fazer uma cápsula de um determinado produto, porque eu preciso de uma quantidade muito grande dele e ainda não é possível a gente utilizar a cápsula. Aí tem que utilizar outra forma farmacêutica. E aí, continuando a falar das formas farmacêuticas, a gente tem os nossos amigos comprimidos. Então eu tenho o pó, o extrato seco da minha cápsula. Agora a gente comprime ele, aperta ele, fazendo com que ele forme os meus comprimidos ali, tá certo? Da mesma forma que as minhas cápsulas, eu consigo mascarar sabores desagradáveis. Só que aqui, para mascarar sabores desagradáveis, eu teria que colocar ele com um invólucro. E aí esse meu comprimido passa a se chamar agora drágeas. Tá ok? Então eu tenho as minhas miguinhas drágeas, certo? Não tenho mais o meu amigo comprimido. Porque o comprimido que ele tem, esse revestimento, eu tenho feito o comprimido e eu revisto ele, a parte externa, com um líquido. E agora a gente passa a chamar de drágeas. Tá? Minhas e minhas drágeas. Porque eu tenho o revestimento do comprimido, certo? Esse revestimento, ele mascara todo o sabor desagradável, tá? Porque geralmente esse revestimento que está aqui, ele é aquele, você deve lembrar, do MMS ou do comprimido de dicrofenaco, que se compra na farmácia. Se põe na boca a própria doralgina, ele tem um revestimento aqui, comprimido escuro, marronzinho, que se põe, toma quando está com dor de cabeça. Se põe na boca e sente um gosto doce dele. Esse revestimento traz esse gosto doce na boca, tá? Porque eu tenho o revestimento, a parte amarga está na parte, depois que eu derreto essa parte doce, vem a parte amarga. Mas aí você põe na boca e logo engole o comprimido. Então você não sente esses sabores desagradáveis aí do meu comprimido. Quando ele se transforma em drágea, tá? O comprimido em si, na verdade, é nada mais nada menos que eu prenso o pó e tenho o pó prensado. Ali, certo? O comprimido que tem um sabor desagradável, ruim, quando eu põe na boca, óbvio que eu começo a dissolver esse comprimido e eu sinto esses sabores desagradáveis. Mas, como um líquido tem um sabor muito mais intenso, quando eu passo ele para um comprimido e eu prenso ele e a gente faz a ingestão desse comprimido, às vezes eu sinto o sabor que não é um sabor agradável, um sabor gostoso. Mas eu diminuo muito a intensidade desses sabores ruins. Então eu consigo mascarar um pouco esse sabor desagradável com o meu comprimido prensado. Tá certo? É uma alternativa porque eu tenho também os meus extratos fluidos e os meus elixires, porque o extrato fluido e o elixir contém uma quantidade de álcool. Então pessoas que não podem fazer ingestão de álcool, quando eu tenho os meus extratos secos, eu retiro totalmente o solvente e eu só fico com o meu princípio ativo e é uma alternativa a pessoas que não conseguem utilizar álcool ou outro princípio ou outro solvente que é utilizado para a retirada dos princípios ativos que possam causar alergia ou algo do gênero em pessoas. A vantagem também, eu tenho formulações com uma dosagem específica já fixa aí nessa situação. Então essas formulações com doses fixas e pré-determinadas facilita na hora de dar a dosagem para o indivíduo que precisa fazer uma terapia com doses específicas para isso. Na manipulação, a gente tem terapias com doses individualizadas. É possível manipular com uma dose específica para o paciente já que precise dessa droga. Nessa situação, eu tenho uma limitação também da dosagem que é administrada para o paciente porque uma droga, mesmo prensada, eu diminuo o volume. Mas se eu colocar uma quantidade muito grande do princípio ativo, vai ficar um comprimido muito grande e a pessoa não consegue fazer a ingestão. Ela teria que mastigar o comprimido. E aí, pede a função dele se pôr um comprimido na boca e mastigar. Você está comendo o produto e o produto não é feito. O comprimido não é feito para ser comido, para ser engolido ele nessas situações. Então também tem uma limitação na quantidade máxima dessa droga vegetal que vai ser possível ser ingerida. Uma desvantagem que eu tenho aqui é que em algumas situações a gente tem que fazer a ingestão de várias unidades. A gente tem que utilizar vários comprimidos para alcançar a dose terapêutica que é necessário. Não é muito adequado fazer a utilização de vários comprimidos para atingir uma dose terapêutica. Então, produtos que eu preciso tomar uma grande quantidade, a gente acaba mudando a forma farmacêutica para utilização e muda totalmente como utilizamos os medicamentos. E aqui a gente tem a definição do que são fitoterápicos. Vamos ver qual é a definição de um fitoterápico. Então, o medicamento passa a ser fitoterápico quando eu tenho matérias-primas na produção deles de exclusivamente vegetal. Então, a minha matéria primativa tem que ser exclusivamente retirada de um vegetal. Não pode ser metabolizada. Eu não posso pegar um gincosídeo, que é a matéria-prima da gincobiloba, que está presente no vegetal gincobiloba. Quando eu faço a retirada do extrato, eu retiro esse gincosídeo junto e eu utilizo esse gincosídeo para melhorar a circulação periférica. Mas se eu sintetizasse esse gincosídeo e colocasse ele em um comprimido ou em outra forma farmacêutica, esse produto não seria um produto fitoterápico. Porque apesar de hoje o gincosídeo ser um produto produzido por uma planta, eu não posso sintetizar ela, colocar dentro de um comprimido e dizer que aquilo é natural, que é fitoterápico. Por quê? Porque eu não extraí de um vegetal. Então, a matéria-prima tem que ser extraída e retirada do vegetal exclusivamente. Se ela for produzida igualzinho ao que tem dentro do vegetal e colocado em uma cápsula e tentado colocar para o paciente, aquilo lá não é mais um produto fitoterápico e sim um medicamento industrializado e não fitoterápico. Então, fica bem ciente disso. Além do mais, esse meu produto tem algumas características e tem que ser eficaz para aquilo que está sendo proposto. Por exemplo, se eu estou tomando um medicamento como a passiflora, ele tem que ser eficaz para me acalmar, para deixar a pessoa calma. Então, é um produto que é um ansiolítico, um calmantezinho natural. Ele tem que ser, o uso dele tem que estar fora dos riscos, não pode causar risco ao paciente. Se causar risco, na hora do uso, esse produto vai ser reprovado, não vai ser possivelmente produzido para uso humano. Geralmente, a eficácia desse produto passa a ser através de levantamentos etno-farmacológicos, ou seja, a população de alguns locais acaba utilizando esse produto por muitos e muitos anos, e aí isso cai em uso pelo humano por diversas décadas. Quando os cientistas procuram esse tipo de planta medicinal que faz utilização, fazem alguns estudos, acabam tendo publicações e ensaios clínicos, e esse produto fitoterápico passa agora a ser introduzido em farmacopéias, e aí ele passa a ser aceito como um produto, um medicamento fitoterápico, que tem uma composição já definida, porque tem estudos e tem ensaios clínicos que dizem que ele funciona, então ele acaba passando a ser um fitoterápico produzido pela indústria e comercializado de forma correta, segundo a RDC 48, de 2004. Definições importantes aqui que a gente tem de droga vegetal. Droga vegetal é a planta medicinal ou parte dessa planta após processo de coleta, estabilização e secagem. Ela pode ser retirada através de uma tintua, de um solvente, a parte que contém o seu princípio ativo, e aí a gente chama isso de droga vegetal. Pode ser líquida ou pode ser sólida, tá certo? Então eu tenho a minha droga vegetal aqui, segundo a RDC 48. O princípio ativo do medicamento fitoterápico é aquela substância química com classes de diversos tipos, como alcaloides, flavonoides, ácidos graxos, entre muitos outros que se tem presente dentro da minha planta, que a gente retira isso através de um solvente e aí, segundo alguns estudos e pesquisas que a gente tem, a gente vai ter os efeitos terapêuticos desses princípios ativos que estão presente na minha planta e a gente faz utilização dele para curar algumas doenças humanas ou combater algumas patologias humanas. Então o princípio ativo, basicamente, são compostos químicos que a gente tem de diversas classes que estão presentes na minha planta. A gente tem essas classes já pré-definidas e cada uma delas tem um efeito esperado no organismo humano, então a gente utiliza ela para curar algumas doenças do ser humano. Aqui a gente tem os nossos amiguinhos marcadores de extratos padronizados. O que seriam esses marcadores de extratos padronizados? Bom, então quando eu faço a extração de alguns compostos químicos que estão na minha planta, esses compostos químicos têm a sua classe, como os alcaloides, os flavonoides, os ácidos graxos, dentre alguns elementos que são retirados da minha planta medicinal, dependendo da planta que eu vou utilizar, por exemplo, eu utilizo uma planta X, nessa minha planta os flavonoides é que vai me dar a ação terapêutica, o efeito terapêutico que ela vai causar no indivíduo. Então, quanto mais flavonoides estiver presente na minha planta, melhor é. Então o que a gente faz? Sabendo que a minha planta medicinal tem que ter esses flavonoides presente nela, quando são extraídos o princípio ativo da minha planta medicinal, a gente faz a medição desses flavonoides, ou faz a identificação dele através de algumas reações químicas, e quanto maior, e quando eu identifico que tem flavonoides e a concentração desses flavonoides presente no meu princípio ativo, eu consigo dizer que aquele princípio ativo extraído, que tem quantidade de X e flavonoides, vai ter uma ação terapêutica, agora um efeito terapêutico no indivíduo humano, com um efeito X para esse indivíduo. Então, quanto maior a quantidade de flavonoides, quanto maior a quantidade de flavonoides, maior o efeito terapêutico no corpo humano. A quantidade de princípio ativo vai ser maior, e eu vou ter um efeito mais intenso para o ser humano, para o corpo humano. Então, algumas vezes você vê que tem alguns, você compra um medicamento fitoterápico, e esse medicamento fitoterápico, ele contém flavonoides. Digamos que seja um ginkgo. Então, eu vou lá e compro um ginkgo. Aqui ficou muito feio escrito, peraí. Vamos escrever, estou muito ruim aqui, vai lá. Eu comprei um ginkgo. Esse ginkgo biloba, de um laboratório X, custou R$10,00. Aí eu pego um outro laboratório, e o mesmo ginkgo custa R$80,00. Por que a diferença de R$80,00 para R$10,00? A diferença é que esse ginkgo de 10mg, a quantidade de flavonoides é muito pequena. A quantidade de flavonoides do outro ginkgo é muito maior. Consequentemente, o valor dele de mercado é muito maior. E aí o que tem? O efeito terapêutico que vai causar o ginkgo de 80mg é muito maior, porque a concentração de flavonoides é maior. Então, tudo isso está relacionado muitas vezes ao preço do medicamento. Ginkgos, extratos padronizados, que tem uma concentração mais alta do princípio ativo, eu tenho uma concentração muito maior do produto, do princípio ativo, um efeito terapêutico muito mais intenso, mas consequentemente o preço desse produto vai ser muito mais alto. Tá certo? Agora a gente entra no espécies de interesses para a farmácia magistral. Quais são as espécies que interessam para a farmácia, para a manipulação dos produtos ali. Aqui está uma folhazinha de ginkgo biloba. Então, as espécies que interessam para a farmácia magistral são aquelas espécies que a gente tem conhecimento dos efeitos que ele traz para o ser humano. Exemplo aqui, a gente tem o ginkgo biloba. O ginkgo biloba é uma planta que a gente conhece muito bem. Ele tem no seu princípio ativo os extratos e eu tenho o ginkgo zítio. O sinônimo dessa minha planta é o ginkgo. O nome científico dela é ginkgo biloba. Aqui no final tem um L. Esse L é da pessoa que identificou a planta, que é o lineu. A padronização usual desse extrato é padronizado a 24% de flavonoides. Então, eu tenho uma concentração de flavonoides que geralmente está em 24%. Ele é padronizado. A quantidade de ginkgo que é dado dessa forma padronizada é de 40 a 80 miligramas, três vezes ao dia. Isso é ginkgo. Esse ginkgo aqui está no formato de extrato seco. Algumas vezes você vê em ginkgo que são vendidos em pó. O ginkgo vendido em pó, ele não tem 24% de flavonoides e ginkgozítios. E, consequentemente, não vai ter essa concentração aqui de 40 a 80 miligramas e você vai ter que tomar uma quantidade muito maior por dia para fazer um efeito de forma correta. Então, extrato seco padronizado é muito mais forte do que o pó, certo? E aqui, você começa a notar as diferenças que tem. Você tem o extrato seco padronizado de 24% de ginkgo. Biloba presente nele, daquilo que faz o efeito dentro do produto. Aí, você tem o extrato seco normal. Esse extrato seco normal, ele vai ser de 1 para 5. Ou seja, eu tenho 0,5% agora de produto dentro dele. Então, é uma concentração de que aqui eu vou ter que tomar 1,5 gramas por dia para fazer o mesmo efeito que está fazendo esse daqui de 80 miligramas a 40 miligramas. Para você ter uma ideia de como funciona aí. Então, o extrato seco sem padronização, ele é 1 para 5, tá certo? 1 para 5, ou seja, a concentração é menor do que o outro. Se você fosse para fazer uma relação de um para o outro ali, você estaria falando de 24% ou 1 para 4, tá certo? E aí, você pode notar que no pó, aqui, a concentração dele é muito menor ainda. Então, tem que tomar de 600 a 900 miligramas em 3 doses, 3 vezes ao dia. Então, é 3 comprimidos, vai dar mais 3 comprimidos. Se você está pensando no pó aí, que são de 600 a 900 miligramas, 3 comprimidos de 900 miligramas aí, comprimido muito maior para fazer esse efeito aí. Então, essas diferenças que você tem aqui do extrato seco, o extrato seco padronizado, o extrato seco só, o extrato seco padronizado, para o pó, o extrato fluido, para a infusão, o extrato glicólico, elas são muito maiores. Então, notem que quanto maior a concentração do princípio ativo, menos miligramas eu preciso utilizar para fazer um efeito. Quanto menor a concentração do princípio ativo, mais miligramas eu preciso utilizar durante o dia. E aí, você tem, por exemplo, o extrato fluido, é 1 para 1 da droga. Ou seja, eu tenho 1 litro da droga para 1 litro, eu estou retirando 1% da droga. Ou seja, eu estou retirando 1 quilo da minha droga, estou colocando 1 litro do extrato fluido solvente, tá? Eu vou estar retirando, basicamente, 1 quilo de princípio ativo da minha droga. Então, ela tem uma concentração alta também. Quando eu faço uma infusão, eu tiro somente 10% do que está presente dentro dela. Então, você tomando um extrato fluido, você vai estar tomando uma concentração muito maior do princípio ativo. Ou seja, se você colocar aqui, eu vou estar tomando 10 vezes mais, tá? Aqui são 10 vezes mais concentração do que a minha infusão. Essa minha infusão aqui, não sei se você lembra o que é uma infusão. Uma infusão é o quê? Eu pegar e colocar, fazer um chá. Tá? Se eu fizer um chazinho ali, eu tenho uma infusão ali presente. Tá ok? Então, você pode notar que quando a gente está trabalhando os extratos secos, extratos seco padronizado, o extrato seco, o pó, o extrato fluido, infusão, o extrato licólico, a gente tem diferença da concentração, tá? Desses produtos princípios ativos. Exemplo, se eu retiro um extrato fluido de uma planta medicinal, eu tenho ela um para um. Ou seja, é um, se eu colocar um litro, então eu tenho um litro da minha planta, quando eu coloco um litro de solução extratora em um quilo da minha planta, quando eu retiro esse litro que eu retiro, esse litro de dissolvente que eu retiro da minha planta, ele vai estar presente ali para basicamente um quilo, tá? Da minha, de princípio ativo que foi retirado junto, que foi retirado ali no meu, no meu, na minha solução, tá certo? E aí que, e no processo de infusão que a gente faz em casa, tá certo? Que é o que? É o meu chazinho. Quando eu faço um chá em casa e deixo o processo de infusão, folha seca, moída, a gente tira somente, a gente consegue retirar somente da minha planta 10% dentro dela. Então a concentração é muito menor, muito menor, tá certo? Do que o meu extrato fluido. E aí a gente tem, depois a gente tem o extrato glicólico, cujas preparações são utilizadas para preparação cosmética, concentração também é menor, a gente tem de 10% a 15%, de 5% a 10%, retirando daquilo que faz efeito para mim, do princípio ativo, das plantas medicinais. Óbvio que eu não posso colocar um extrato fluido, muitas vezes, num cremezinho, porque, por exemplo, se eu vou aplicar um creme sobre minha pele, a concentração de álcool aqui é muito grande. E aí a gente tem problema nesse sentido. Muitas vezes o que a gente faz é o quê? É a gente fazer um extrato seco, tá? Utiliza um extrato seco, pode ser um extrato seco, muitas vezes, padronizado, eu pego o extrato seco que eu padronizei, e esse extrato seco padronizado a gente dissolve ele num extrato glicólico, numa solução glicólica. E aí faz a aplicação dele no meu creme. Então eu tenho o melhor cenário, porque eu tenho agora um extrato seco que foi padronizado com uma alta concentração de princípio ativo, não tenho o álcool, e acabo aplicando esse extrato aqui numa solução glicólica que tem um efeito legal para mim. Tá certo? Então, moçada, eu paro por aqui, 27 minutos já de aula, a gente fica por aqui, a gente tem outras espécies, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, tem o ginseng que a gente vai, que você vai poder dar uma olhada em casa, na verdade, que aqui é o quê? Eu tenho só o jeito que ele é feito, quais são os sintomas, depois eu vou dar uma passada rapidão sobre isso, explicando para que serve cada um, tá certo? Então, aqui a gente estava falando sobre o ginkgo biloba, o ginkgo biloba, ele é um produto que é utilizado para a circulação periférica, então aumenta muito a circulação do sangue no cérebro e nas extremidades da mão e pé. Funciona muito bem para quem tem problema de circulação periférica, quem está com formigamento no pé, formigamento na mão, ou problema cerebral, cerebral que eu digo é esquecimento, falta de memória, porque quando eu levo mais sangue nesse local, eu melhoro a condição da memória, tá certo? Então, isso ajuda bastante pessoas que têm um problema, por exemplo, de tontura, o ginkgo, como ele aumenta a circulação lá, nos locais do tímpano também, que tem microcirculação, então eu tenho a melhora dessa situação ali, do labirinto, e de toda essa circulação que está muito próxima ao ouvido, isso faz com que eu tenha um ganho muito grande nesse sentido, tá certo? Então, são algumas ervas medicinais que a gente vai estudar daqui para frente e o que ele causa no nosso organismo, quais são os efeitos que ele causa no nosso organismo, tá certo? Para a próxima aula. Obrigado, pessoal, fica aqui um pedido meu, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários desse videozinho, e a gente vai respondendo nas próximas aulas aí com vocês. Obrigado, valeu, uma boa noite e um bom estudo a todos.